Comprei uma bomba para o meu poço, mas a vazão é maior do que o poço suporta. Posso fechar o registro? Nós vamos responder agora para vocês. E aí, gente? Eu acho que esse problema é bem comum para todo mundo, tá? Muita gente já me perguntou aqui no canal. Eu separei a perguntinha, ó, de quem? Bem, Ricardo Reis, ele perguntou que furou o poço 148 metros de profundidade. Rapaz, muito profundo, hein? A água deu com 80, ele não sabia a vazão exata. Comprou uma bomba de um cavalo e meio, ela joga 3.500 litros, mas o poço não aguentou. E aí o pessoal vem e pede para colocar um registro, né? Para reduzir a quantidade de água que sai da bomba. Ele pergunta se isso pode queimar a bomba, se isso pode dar algum problema. Primeiro, gente, poços pequenos. Vamos enxergar aqui a realidade. Principalmente o Nordeste e afora. A maioria não coloca registro, não faz a medição, porque você tem que pagar mais para o cara fazer a medição. Então o cara, ó, esse poço aqui dá mais ou menos 4.000, 3.000, etc. O teste de medição, ele é longo, demora 24 horas. Você tem que colocar o bombeador lá, fazer os testes, fazer testes de desnível. Não é algo assim tão rápido, mas existem pessoas que estão aí para fazer esses testes para vocês. Vamos pensar nesse caso aqui do Ricardo, que ele não fez o teste e depois ele viu que o poço dele só aguentava 1.000 litros. Tudo bem. Então nesse caso, Ricardo, você tem várias soluções. A primeira dela é fechar registro, talvez seja a mais barata delas, né? Que você está causando uma perda de carga. Então você resolve o seu problema de imediato. Qual é o risco de queimar? Olha, não por esse fator de você estar fechando o registro, não. Tá? As bombas suportam isso, elas vão aguentar isso. E para as bombas, é como se ela tivesse que jogar uma altura maior quando você fecha. É só isso. A bomba só interpreta dessa forma, beleza? Então, nesse caso, você pode estar fazendo essa solução paliativa. Porém, qual que é o grande problema disso? Eu estou gastando energia, eu estou injetando energia e estou retirando a energia aonde? Num registro semi-fechado. Então, o problema é que você gasta a mesma quantidade de energia e vai ter um rendimento menor. Então, o mais correto, Ricardo, para resolver o seu problema é Minha vazão é só mil litros? É. Então, eu trocar a bomba. Existem alguns modelos que eles têm vários bombeadores. Então, a bomba você aproveita e você troca apenas o bombeador. É uma excelente opção aí para você. Aí teria que ver o modelo, né? O seu modelo de bomba, de bombeador, que dá para você trocar. Pegar um bombeador menor para atender, de repente, essa nova condição. O mais importante disso é você fazer sempre o cálculo correto da sua bomba. Então, por isso é importante ter as informações corretas para calcular corretamente a sua bomba e você saber quanto que está puxando o seu poço. Tá bom? Enoque, tem mais alguma solução? Eu não quero deixar o registro fechado. Eu não tenho condição de trocar a minha bomba. Tem alguma solução? Tem. Por exemplo, no caso aqui do Ricardo, a água dele deu com 80 metros. E o poço tem 148 metros de profundidade. Digamos que o Ricardo colocou a bomba aí a 120 metros de profundidade. Tá? Então, existe uma coluna de água sobre essa bomba. Quando a bomba começa a funcionar, jogando os 3.500 litros, a água vem baixando, vem baixando, vem baixando e corta. Aí o Ricardo cronometrou. Ele viu que dava duas horas. Depois de duas horas, a bomba corta. Corta por quê? Porque chegou ar na bomba. Tá? A água desceu para chegar na bomba. Então, Ricardo, tem uma outra solução que é você adquirir... Ó, eu vou mostrar aqui para vocês uma peça que é um timer. Pessoal, esse timer para irrigação, ele vem nesse formato aqui, ó. Pode ser direto como interruptor. Pode ser desse formato aqui direto como temporizador. Olha, olha os valores, gente. Olha aqui, olha aqui, gente. Olha os valores. 30 reais. 130. Então, assim, são times muito barato. Se você identificou que demora duas horas para o nível da sua água cortar, você pode programar a sua bomba para funcionar uma hora e descansar duas horas. E depois funcionar mais uma hora e descansar mais duas horas. Por quê? Você vai dando intervalos para a água repor, bombeia, repõe, bombeia. É uma solução paliativa também, caso você não queira fazer. Então, primeira solução, registro fechado. É o que você está fazendo. Segunda solução, troca da bomba. Essa é uma solução perfeita. Terceira solução, usar um timer e escalonar os horários de bombeamento. Beleza? Bom, pessoal, espero ter respondido a sua pergunta. Se respondeu, deixa o joinha, deixa o like aqui, comenta, faça os comentários. Ricardo, obrigado pela sua pergunta. Isso é muito bacana para a gente poder responder. O mais importante da irrigação, pessoal, é que você tenha conhecimento para que tudo que você for fazer no par de projetos seja correto. Então, às vezes, uma compra de uma bomba, como o Ricardo foi lá e comprou a primeira que encontrou, pegou de cavalo e meio e tal, e não foi a correta, aí agora ele tem que ficar fazendo outras soluções. Procura um profissional, né? Se quiser que eu dimensione o seu projeto, entre em contato comigo, escreva aqui nos comentários e a gente alinha, tá bom? Forte abraço, pessoal! Tchau, tchau, tchau!